Quinta-feira, resposta ao naturalismo. Bom, vocês se lembram que na lição de, vamos ver, voltar aqui, na lição de domingo, estava dizendo o seguinte, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição por algumas razões. Vamos lá, a primeira razão, porque era contrária à observação científica. Eles falaram assim, olha, eu nunca vi alguém sendo ressuscitado, então se eu nunca vi, então significa dizer que não vai ter. É a observação. A segunda razão pelos quais os saduceus não acreditavam na ressurreição é que eles não encontravam apoio para ela no Pentateuco. Era o que eles olhavam para o Pentateuco e simplesmente não viam base bíblica, vamos dizer assim, para a questão da ressurreição. Quero dizer para vocês de que eu meio que concordo com os saduceus, sabe? No seguinte sentido, eu nunca vi uma pessoa sendo ressuscitada. Então, se eu partir desse pressuposto, eu também não vou acreditar na ressurreição. Mas eu também nunca vi, nunca vi, a vida surgir do nada. E foi assim que surgiu a vida. Deus fez ali um boneco de barro, estava ali no chão, não tinha vida, e ele soprou nas harinas e deu vida. Então, se eu for colocar a minha fé tão somente naquilo que eu já vivenciei, naquilo que eu já vi, vai ficar muito complicado. Porque fé é inclusive você acreditar naquilo que você nunca viu. Então, não fique tentando encontrar no mundo real, no mundo natural, em algumas questões, base para você acreditar. Nem sempre vai dar certo. Por exemplo, a questão da ressurreição. Não, não, deixa eu ver aqui na natureza qual que é a base da natureza para poder acreditar na ressurreição. Você não vai encontrar, não vai encontrar. Só que existe um conceito na Bíblia que é importante que você tenha no seu coração. Que é o seguinte, quando Deus promete, ele cumpre. Mesmo que aquilo que ele prometeu nunca tenha acontecido anteriormente. Quando ele chegou para Noé e falou assim, Noé, vai chover. Quantas vezes tinha chovido? Não tinha chovido. Mas quando Deus promete, Deus cumpre. Passou um tempo, choveu. Quantas vezes ele já veio sobre essa terra com poder, grande glória, ele com os anjos, quantas vezes isso aconteceu? Não, nunca aconteceu. Mas ele falou, virei outra vez. Então ele vai voltar. Quantas vezes todos os justos já foram ressuscitados e agora perfeitos? Quantas vezes já aconteceu? Nenhuma vez. Mas ele disse que vai fazer. Então ele vai fazer. Então, não fique querendo encontrar base para tudo aquilo que a Bíblia está colocando. Em alguns momentos, você simplesmente tem que dar o passo da fé. E o passo da fé, muitas vezes, é dar um passo sem mesmo ver o chão. Mas é dar o passo, acreditando que o chão existe. E o chão da sua fé precisa ser a palavra de Deus. Mesmo, eventualmente, contra alguns fatos. Se existe a promessa de Deus, a promessa de Deus é o bastante para que eu creia. Entenda, entenda. Ele disse, virei outra vez. Acredite, ele virá. Música 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 Legenda Adriana Zanotto